Quando eu dou desconto, Mário, eu participo de alguma campanha, de alguma promoção, eu tenho mais relevância por estar dentro do painel de promoções, entrando em promoções? Como é que funciona essa dinâmica hoje? Hoje, quando vocês entram lá no portal e veem as campanhas, saibam que, aderindo às campanhas, vocês podem ocupar espaços dentro do site que são muito mais visíveis. Então, vai aderir a uma campanha que, por exemplo, está rodando na home ou está num carrossel, ou até mesmo uma campanha grande que está sendo veiculada no e-mail marketing, se você participa da campanha, você já ganha relevância. Você está dentro de uma grande campanha que a gente está vinculando dentro dos nossos sites. Então, é muito importante participar das campanhas, ajuda para caramba. É uma baita ferramenta legal para potencializar a venda. Isso realmente dá uma visibilidade boa. Show! E lembrando que você tem vários tipos de campanhas. Então, é teste, né? Você vai testando e você vai encontrando até por canal, né? Porque como a gente tem as campanhas para cada uma das bandeiras da marca, então você tem campanhas da Americanas. Às vezes, você vai identificar que um desconto à vista foi tipo assim, sabe? Um desconto no boleto foi melhor na Americanas. Você vai identificar que um desconto num cartão do Shoptime foi melhor ou um cashback. Então, você tem várias formas aí de participar das promoções. e se você quiser saber aonde aparecem esses banners, é só você entrar na home de Submarino agora. Você vai ver que tem lá banner cashback a partir de tanto. Só entram ali pedidos, é produtos que aderiram às promoções. Senão, não tem como, tipo, o B2W saber que você está em promoção. Então, você tem que colocar essa promoção e ir fazendo o teste, tá? Vai fazendo o teste, vai testando. A gente rodou na última Black, por exemplo, a gente tinha 67 campanhas diferentes ativas, somando os três canais. Foi bem doideira. Fiquei uma hora e vinte pra criar todos. A gente ficou malucão lá criando todos. E são vários percentuais, então dá pra você trabalhar de forma diferente. Se você quiser criar uma personalizada, você também consegue. Então, tipo, ah, não achei nenhuma promoção ali. 5% é muito, não tô conseguindo. Vou criar uma promoção no frete pra cidade tal. Ou vou criar uma promoção de 2%. De depara 2%. Já é alguma coisa. Já começa a testar. 4%. 6%. 8%. 11%.